Fala aí pessoal, tudo bem? Tô aqui pra falar pra vocês que nós atingimos a meta de 2k lá no Instagram Então nós vamos fazer o sorteio dessa Renate Galaxy, pessoal Eu tô aqui pra anunciar que o sorteio vai ser no sábado, no próximo sábado, dia 25 de agosto Às 16h, ao vivo no canal Tá bom pessoal? Vou fazer uma live, a gente vai trocar uma ideia Vamos conversar e vamos fazer o sorteio com todas as pessoas que estão participando do vídeo do sorteio Se você não tá participando ainda, eu vou deixar um card aqui pra você acessar o vídeo do sorteio e participar lá Beleza pessoal? Quero contar com todos vocês ao vivo E se possível contar com o vencedor ao vivo vai ser muito legal Tá bom gente? Muito obrigado, vejo vocês no próximo sábado, ao vivo, às 16h Aqui no canal, beleza? Tchau!